Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai, boa tarde, se é alguma coisa assim. Esse vídeo aqui é aquele vídeo esporádico que eu faço quando eu junto um filme de eixo incomum para debater os vários animes de sessão de domingo que eu já debati, né? Tipo, já juntou quatro, né? Estava precisando fazer com três deles, que seriam Pro Maré, Kassetogur, Shinjin no... eu não lembro agora a coisa, mas é Shinjin no Shougai, e o último que foi o Noroi no One Piece, né? Que é o nome maior, mas eu falava só Noroi no One Piece, que é a peça amaldiçoada, a vestida amaldiçoada. O eixo incomum que eu tava pensando em debater nesses quatro animes, que é um FD barra OCP, é o eixo da opressão. Eu pensei nesse tema como um tema que acho que permeia os quatro, né? A opressão nos quatro animes. É meio complicado falar, porque elas variam muito, né? Em cada anime tem uma opressão num estilo muito diferente, muito específico. Eu fiz os quatro slides, um de cada anime, pra poder focar em cada anime e, através disso, fazer um eixo de condução da palavra dentro desses animes, né? Aí eu jogo os slides e vou debatendo enquanto o slide tá ali, depois eu troco o slide e vou fazendo isso, como eu faço nos outros vídeos especiais desse tipo que eu fiz. Sem muita enrolação, vamos lá já pro debate, tirar o webcam aqui e jogar o slide. O primeiro anime é Cassetto Gear, essa do Cassetto Gear, que tem a nossa protagonista, se eu não me engano, o nome dela é Yuri. Vou conferir aqui. De fato, é Yuri o nome dela e o meca dela é o Sandro. A opressão em Cassetto Gear é uma opressão de transformação da realidade no sentido de obsolescência, né? Onde as coisas se transformam, onde a tecnologia avança e aquilo que é obsoleto, aquilo que é ultrapassado, se torna negativo, se torna não mais necessário. Então, a opressão se dá pela novidade, pela transformação da tecnologia ou dos modos culturais, o modo como a gente interage com a cultura em geral. De um modo como a gente é obrigado a abandonar certas mídias, certos materiais físicos, certos modos de vida, porque as tecnologias técnicas e os modos adequados de conviver no cotidiano com as tecnologias alteraram-se. Então, existe uma opressão, tanto é que se chama a mídia de CD, a mídia nova, a mídia que sobrepõe o VHS, a fita cassete, e se torna uma mídia que é preponderante e a lei dela é a regra nova. Então, você não pode mais comprar as coisas antigas, porque as coisas antigas simplesmente param de ser produzidas, elas se tornam descartáveis e obsoletas mesmo, a palavra é obsoleta. Então, essa opressão é uma opressão mercadológica, uma opressão cultural-científica, onde as coisas se transformam principalmente no sentido de tecnologia, de técnica, e a gente é conduzido a viver com uma outra relação com as coisas ao redor. Então, essa é a opressão em Cassetto Gear. E a graça desse OVA, que é um OVA muito curto, é exatamente a nostalgia que a gente tem para as coisas que já não tem mais um espaço na realidade. As coisas foram sobrepostas, elas não têm mais nenhum tipo de, digamos, destaque, elas não são mais funcionais dentro dos mecanismos de interação social. Então, são coisas que de fato são descartáveis. E é muito triste, porque tem muitas coisas que são descartáveis, são oprimidas pela novidade, oprimidas pelas novas regras de interação com as coisas, que é triste mesmo, sabe? Muita coisa do passado, muita coisa, principalmente da tecnologia, e de modos de interação com certos produtos, com certas coisas, que não tem mais como ter um cotidiano, uma relação cotidiana com essas coisas. Essas coisas simplesmente não estão mais inseridas no nosso dia a dia. E a gente é empurrado para as novas coisas, para as novas realidades, e por isso a opressão encaixa nesse anime. E a opressão é posta nesse anime como o abandono do antigo, o abandono do velho, e ter que abraçar o novo, ter que abraçar a transformação, ter que abraçar as novas coisas que surgem na realidade, surgem no meio de, tecnologicamente falando, no meio técnico de cultura. Então, em Kassetogira, a opressão se dá mais ou menos nesse ângulo, eu acho, né? É uma interpretação. E é interessante, que eu esqueci de falar no outro vídeo, mas ele tem uma inspiração muito legal, que é um anime OVA, que eu não vou lembrar o nome agora, mas tá no comentário do artigo dele. Ah, deixa eu ver se eu pego aqui o nome do OVA rapidamente. Porque realmente é uma coisa importante que um colega meu de blog falou e ressaltou. E eu não sabia, né? Na verdade, esse Kassetogira é baseado num Daikon, chamado anime Daikon. Daikon 2 e 3, ou 3 e 4, uma coisa assim. Que são aberturas especiais, feitas pra... Tipo um AMV, feito na década de 80, sobre mechas e a transformação da mídia do anime. É tipo uma homenagem, sabe? Um compilado de clichês e de, enfim, coisas de animação. E Daikon é inspirado, é uma das inspirações pra Kassetogira. Além de outras coisas que tem a ver com a Gainax e tem que haver... Que as pessoas fizeram o Daikon também tem a ver com a Gainax e depois, posteriormente, com o estúdio Triger. Então, é um processo muito interessante de... De nostalgia mesmo, interna, no fazer esse anime. É só esse detalhe que eu queria relembrar e aprofundar e agradecer ao Jason, se não me engano é o Jason. Que me deu essa dica. Que eu não sabia de fato. Foi um aprendizado no decorrer da... De já ter feito o artigo, né? Indo pro próximo anime. O próximo anime é Promaré. Promaré é a opressão dele. Temos aqui o protagonista... Um dos protagonistas. Que eu vou ver se eu pego o nome dele. Que eu esqueci, porque é fácil de eu esquecer as coisas. Ele é um burnisher, né? Ele é um personagem principal e secundário. Mas é principal, principal. Um personagem principal. Que está ali inserido dentro da trama direta, né? Ele é uma pessoa que ganhou um poder de manipular plasma, de manipular fogo. E a opressão dos burnishers, ou seja, da raça que ele ganhou. É um efeito colateral, em grande parte, do fato de ele, o Leo, né? O nome dele é Leo. Desse protagonista, ele ter a espécie de burnish, ao surgir, ela acabou causando um impacto significativo de matar as pessoas que estão ao redor. E foi excluída da sociedade. Então a opressão, nada mais é do que um efeito colateral de uma novidade que surge espontaneamente, de maneira incontrolável, de maneira imprevisível. E a opressão, ela é um efeito de negar essa novidade, tanto por essa novidade ser desconhecida, ser uma espécie de incógnita, né? Ser um completo, um questionamento, uma novidade muito súbita. E tanto nesse sentido de as coisas surgirem do nada e se tornarem, enfim, é uma coisa que incomoda, uma coisa que não tem uma explicação, uma coisa que não é dentro da normalidade. Então, o estranho, quando ele surge dentro da normalidade, é muito fácil ele também ser oprimido, ele ser negado, ele ser repudiado. No caso dos burnishers, que o Leo representa como um desses membros dessa nova espécie, de manipuladores de plasma, é extremamente compreensível, porque tem todo um processo de que houve muitas e muitas mortes na ascensão dos burnishers. Então, é bem meio que efeito colateral mesmo que a opressão se instale. Mas, posteriormente, a estabilização da sociedade novamente, e terem descoberto que não foi por querer que eles mataram as pessoas, aí eles se tornam, de fato, um segmento minoritário na sociedade, oprimido, com certeza oprimido, socialmente excluído, socialmente agredido, e com um preconceito muito forte sobre a individualidade deles, sobre a identidade deles como seres vivos, como seres humanos. Então, a pressão no Promaré é uma pressão direta contra uma casta social diversa, contra uma espécie de variação da espécie humana, um ser humano de uma situação de um país diferente. É como uma xenofobia ou como um racismo, né? É uma coisa só que muito agressiva, onde chega-se ao ponto de você aprisionar a diferença, e aprisionar aqueles que são considerados não adequados na sociedade, por um certo respaldo, sim, lógico, de ter acontecido uma catástrofe anteriormente. A opressão é parcialmente justificada pelo medo, mas depois ela se torna um preconceito forte, e a gente percebe essa opressão no anime como uma crítica também, direta e indireta, a toda... ao modo de agredir um ao outro, e de ter o preconceito vigente em camadas sociais específicas, tipo contra pobres, contra negros, ou mesmo com uma sociedade patriarcal machista contra mulheres, ou uma sociedade homofóbica. Então, os burnishers são uma minoria que encarnam, como consequência na vida deles, como consequência na existência deles, a exclusão e a opressão por uma outra classe social dominante, que não os vê como iguais, que não abraça eles no berço social, eles são agressivamente podados da sua dignidade de existência. Então, essa é a opressão que acontece em Promaré, e com o Leo representando a nova espécie deles. Eu não sei se deu spoiler do fim, mas... não, melhor não, não deu spoiler, mas depois a opressão perde a razão de ser no fim do anime, só para pontuar nesse sentido. A próxima opressão, e é uma opressão complicada de falar também, é do Noroi no One Piece. Noroi no One Piece é o vestido de uma parte só, de uma peça de roupa amaldiçoada. A opressão aqui, ela não é uma opressão social, que nem a opressão de Promaré, e ela não é uma opressão, como posso dizer, da tecnologia se transformando, da técnica evoluindo, ou seja, de uma evolução, de uma ascensão nos meios de interagir com a tecnologia e com as coisas ao redor. Principalmente com as mídias de gravação e de armazenamento, no caso do Casseto Girl. Mas aqui no Noroi no One Piece, é uma opressão, digamos, sobrenatural. Isso existe no sentido de lado de fé, uma opressão moral, uma opressão de conduta, faz um paralelo com a opressão de fé. Uma opressão onde um ser sobrenatural, ou uma maldição, ou uma superstição, ou alguma coisa que está inserida dentro da crença popular, mas no caso de Noroi, é uma crença popular representada no sentido de consequências práticas e consequências literais e materiais, ou seja, ela interfere na realidade, ela causa, de fato, um impacto enorme na vida das protagonistas. Mas essa opressão aqui é uma opressão que é de cunho muito mais epistêmico, de cunho muito mais de comportamento, de crença mesmo. Ou seja, digamos que você tem um preconceito contra um determinado tipo de alimentação, ou sei lá, que você tem um preconceito contra um determinado tipo de moda, ou de conduta, esse preconceito cria uma opressão e uma exclusão contra as diferenças que acabam abraçando esse tipo de identidade. Ou seja, se você é uma pessoa que... Podemos brincar, né? Que tem uma minoria vegetariana. Se você é uma pessoa que come naturalmente onívoro e come carne, não é carnívoro e não tem problema com muita coisa. Digamos que você possa ter uma opressão contra uma opção moral, uma opção moral diversa, que seria só comer vegetais. Mesmo que isso não tenha nenhum fundamento, ou seja, é uma opressão da superstição. É uma opressão da... Por exemplo, é mais fácil falar de opressões religiosas, onde você tem, por exemplo, alguém que é evangélico e tem uma outra pessoa que não é evangélica, ou que é de uma outra religião, tipo muçulmano ou árabe, no sentido de muçulmano mesmo, porque árabe e persa é diferente. Mas de um modo ou de outro, tem uma fé ali que ele cultua, que é diversa a sua, e você tem uma opressão na sua conduta, digamos, metafísica e a sua compressão metafísica da realidade. Então, Noroi no One Piece, ele não pode... Ele pega no sobrenatural, ou seja, no fictício, no fantasma, numa maldição de um vestido que chega ao ponto de conduzir a vida de três garotas, da Yuko, da Michio e da Kaori, se não me engano. E daí, essas três garotas, elas são literalmente aniquiladas e oprimidas, não por uma superstição, como eu estou dizendo aqui, mas por um fato real, que é a influência dessa vestimenta amaldiçoando e conduzindo a vida delas literalmente, até controlando elas mentalmente. Mas, para interpretar isso como algo opressor, num sentido mais, digamos, palpável, eu estou trazendo isso para o mundo supersticioso, e o mundo da diversidade da fé, da diversidade das crenças em geral, da diversidade das morais, da moral em geral, que, em contraste uma com a outra, cria um atrito e cria uma opressão, e uma espécie de preponderância de poder de uma sobre a outra, e quem é mais forte acaba, de fato, excluindo e negando o outro. Isso não no sentido de cor de pele, não no sentido de gênero, e não no sentido de país, como xenofobia, como no caso do Promaré, e também não no sentido tecnológico, onde as coisas se transformam e as coisas se tornam obsoletas, mas no sentido de visão de mundo, e de perspectiva moral, perspectiva de fé na relação com o mundo, ou seja, na sua crença. Então, essa é um tipo de opressão muito específica, que eu peguei nesse anime para interpretar, para poder debater. Então, esse anime também pode ser um pano para manga, para você entender, uma opressão, sei lá, imaterial, uma opressão fantasmagórica e sobrenatural. E eu estou lidando o sobrenatural e conectando ele, eu sei que é um pouco complicado, mas conectando com as coisas que não são imediatas e científicas. Então, eu estou fazendo uma espécie de paralelo entre o sobrenatural e aquilo que é puramente, digamos, imaterial e que revela-se muito mais na nossa compreensão do mundo e na nossa sobreposição da compreensão do mundo aos outros do que, de fato, da materialidade científica. Mas é um paralelo muito complicado, eu não posso negar. E chegando para o último anime, temos aqui o Shinjin no... Deixa eu ver o nome que eu posso me confundir. É, de fato. É Shinjin no Shougai. Shinjin no Shougai, a pronúncia. E nós temos um protagonista sem nome, no caso, esse proletário aqui, poeta, é o poeta proletário. E a opressão aqui, ela é uma opressão de poder. É a opressão mais clássica, que é o poder da riqueza, é o poder do status, é o poder da ser um burguês e você ter os meios de produção e você, literalmente, usar os outros como ferramenta, como engrenagem para ascender na vida e ter uma vida digna através do trabalho alheio sem distribuir os resultados. Ou seja, sem distribuir os lucros, sem distribuir as dignidades ou qualquer tipo de... Aquela meritocracia de ascensão social burguesa que a gente tem, onde a gente acaba criando uma pirâmide de acúmulo onde uma pessoa se torna extremamente mais poderosa, extremamente mais rica e tem muito mais possibilidades de exercer a vida no nosso contexto do que as outras que se tornam desgastadas, subalternas e utilizadas e abusadas e muitas vezes, literalmente, descartadas e usadas até o limite por pessoas que têm poder num sistema extremamente injusto, que é um sistema capitalista mais brutal e varia de lugar para lugar, varia de país para país, varia muito, varia muito mesmo. Então, dá para fazer uma generalização. Mas nosso poeta proletário, a que é a opressão é simplesmente a opressão que a gente pode fazer de luta de classes. A classe mais oprimida, que é a coletividade, que é a grande maioria das pessoas, que tem menos acesso às coisas, que é empobrecida e sofre no cotidiano para se alimentar ou até adquirir um agasalho, é extremamente agredida e utilizada como um pano de chão mesmo, como um ser descartável, como um mecanismo tirado à humanidade, tirado à sua dignidade completa no decorrer da sua sobrevivência e subsistência. Então, sim, podemos entender aqui a opressão de uma maneira muito, mas muito fácil e de maneira muito mais, digamos, é fácil de saber, é uma coisa que encaixa muito bem. A opressão é uma palavra que quando você pensa em alguém oprimido, você já pensa em alguém que está sendo usado, alguém que está sendo utilizado somente por uma casta social diversa que tem um poder maior, normalmente o poder financeiro, normalmente o poder de domínio de técnica, domínio de tecnologia, domínio de propriedade e que a partir disso ele tem uma via de manobra para defender os seus interesses muito maior e consegue ser uma pessoa com, enfim, uma preponderância de dignidade na existência muito superior às pessoas que trabalham para ele. A opressão aqui nesse sentido é bem diretiva e bem direta e tanto é que os proletários nem tem nome e só tem um poeta ali que é o poeta proletário que está tentando se abrir, tentando se descobrir e tentando ser ele mesmo numa vida completamente triste e degradante em geral. Então a opressão nesse anime é uma opressão extremamente política. Então temos ali primeiro uma opressão tecnológica vou tirar os slides aqui uma opressão tecnológica que a gente pode observar no anime do Cassetto Girl uma opressão que não é tecnológica que não é de cultura mas é uma opressão meio que digamos social de castas sociais e de diferenças no sentido de características pessoais de identidades que é uma opressão de guerra de tribos e guerras de individualidades ou de coletividades individuais ou seja de pessoas com características em comum contra outras pessoas com outras características em comum que entram em atrito e uma acaba dominando a outra socialmente falando é tipo imperialismo tipo uma digamos um colonialismo você coloniza o outro você faz o outro submisso a você nesse sentido mais agressivo onde você aniquila a diferença e temos depois uma opressão moral uma opressão mais metafísica no sentido do Norói no One Piece que é um pouco problemático como eu já falei fazer esse paralelo com o campo da moralidade e com o da fé mas é extremamente interessante e frutífero esse debate juntando esse termo como eixo de definição comum como eixo de puxar a conversa então em Norói no One Piece isso acaba encaixando também mas ainda é estranho falar que aquilo é uma opressão de fato é bem estranho na verdade mas é um viés de interpretação que eu estou tentando fazer logicamente ele não é perfeito e aí temos em Shinjin e no Shougai a opressão mais clássica a mais convencional a mais digamos comum que é a opressão do poder que é a opressão da posse onde você tendo uma posse um viés de riqueza você acaba utilizando o outro como mão de obra e como trabalhador para manutenção do seu poder manutenção da sua propriedade e manutenção dos seus interesses pagando pouco dando pouca dignidade para ele e ao mesmo tempo utilizando ele até o limite para que você maximize a exploração e você através do desgaste do outro sugue para si toda a produtividade que o outro lhe der e só dê migalhas para o outro da sua produtividade para que ele consiga ter uma subsistência mínima e se ele definhar a paciência é o meio capitalista mais agressivo como eu falei ele varia bastante não dá para generalizar embora teve períodos da história onde ele era puramente assim principalmente na época marxista onde a gente trabalhava 15, 16 horas por dia numa fábrica para produzir para o dono do capital então faz sentido o marxismo na sua época então você tem que estudar as coisas em relação e contexto ao seu período histórico e não só negar como se hoje em dia não fizesse muito sentido porque hoje em dia as coisas mudaram o capital mudou e a gente tem uma dignidade muito mais muito superior no trabalho mas tudo isso também é devido em grande parte a essa reivindicação de um contexto onde o trabalho foi absurdo e usurpador da vida literalmente matava muita muita gente na revolução industrial ali quando o marxismo surgiu então no contexto onde ele surgiu ele é completamente coerente hoje em dia ele está mais enfraquecido o capital meio que teve que se adaptar para não destruir seu proletário mas é só para lembrar que é importante que a gente está deslocado quando a gente criticou o marxismo a gente criticar o marxismo nos anos 2000 não faz o mínimo sentido a gente tem que entender o marxismo como um estado de bem-estar social para regular o capitalismo e não como se fosse uma derrubada do capitalismo e uma tomada do poder dos comunistas que é absurdo a gente tem que entender como o fluxo das relações se transforma e como a gente pode ter métodos políticos de interação com o meio que sejam mais justos para a coletividade se não dá para abortar mais as trocas comerciais e as regras comerciais como elas são vigentes pelo menos dá para você otimizar as regras para que elas se tornem melhores então o marxismo hoje em dia é um modo de otimizar e não um modo de substituir como ele já foi uma proposta de substituição que em grande parte deu errado quando ele foi tentado ser aplicado mais de um modo ou de outro ele é um modo que ainda regula como uma contraposição ao sistema atual isso acabou me estendi demais nesse último debate que o Shinjin no Shougai estimula mas esse é o eixo de debate temático desse OCP-FD FD-OCP não sei qual a ordem acho que é OCP-FD ou seja Oficina de Criação de Personagens barra ficção e debate do dia eu não devia ter pego quatro animes quatro animes é muita coisa mas eu queria pegar porque o debate que eu vi no Noroi que foi o último que eu fiz Noroi no One Piece ele é um debate mais voltado para o supra-sensível então existe opressão supra-sensível? essa é uma pergunta e eu quis mesmo trazer mas os outros três a opressão está muito clara e é isso pessoas obrigado por me ouvirem e até um próximo vídeo falou